Bom gente, preparando o nosso cafezinho da manhã aqui, olha só, douradinho esse pãozinho, porque hoje a gente tá com visita aqui também, mas vai sair um restinho do queijinho em Minas, um restinho do... provolão não, como é que chama isso aqui? Panetone, bolo de cenoura, o bolo de cenoura tá reinando aqui, a gente tem que acabar com ele também. Olha aí, Juselina, nosso amigo Wellington aí também, tá viajando de moto aí, fazendo acampamento aqui em Carrancas, e é isso aí, já tá saindo, gente, aguenta aí. Já coei o cafezinho, ó, saindo fumacinha, vou esquentar um leite também, que o José toma com leite aqui, e esse vai ser o nosso café da manhã. Depois tem que fazer um suco desse abacaxi também, gente, que não vai começar a perder, né? Se eu ponho pra enfeitar a Kombi, fica bonitinho, né? Já comemos várias frutas, mamã ou manga, mas daqui a pouco ele começa a madurar também. Estamos começando o dia por aqui, é... eu tenho que ir lá na cidade fazer a barba, você não gosta das minhas barbas brancas, mas não, hein, que... Aí eu vou lá comprar um pastobar, comprar mais alguma coisinha também pra gente fazer um almoço diferente, e... E o dia tá só começando. Não, olha, tem um pãozinho de assadinho aqui, bolo de cenoura, tudo pra nós aí, bora. Fiquem à vontade. Bom, olha quem veio tomar café com a gente aqui, ó. Quem é das antigas que acompanha há mais tempo é essa e a Sara, ela é aqui do camping. Ela é um doce, gente. E ela era minha companheira aqui, né, Sara? Ficamos aqui sete meses e ela ficava comigo aqui fazendo companhia. Vamos tomar um cafezinho. Pãozinho achado, meu amor. Fiquem um pãozinho achado. Ela é um doce, gente. Hum, tá gostoso. Três. Bom, gente, antes de nós sair pra cachoeira, o tempo tá abrindo aqui, graças a Deus. É, vamos tomar aquele banhinho, porque ontem chegamos à noite. Ah, tá um frio danado. Gente, essa noite fez treze grau aqui, né? Treze, pra você ver que caiu drasticamente. Então eu vou tomar um banhinho agora, que eu não faiei ontem. Aí tem um chuveirinho quente aqui. Vamos ligar o chuveirinho aqui, ó. Ah, já ligou o chuveiro. Tá esquentando. Vamos tomar um banho? Fazer essa, tirar essa barba branca pra gente poder mostrar cachoeiro pro pessoal. Bom, meu povo, agora sim, ó. Banhinho tomado, barbinha feita. Tô com a minha camiseta aqui. Eu adoro essa camisa, né? Que eu ganhei do irmão do Juselinho no Milênio. Bração Milênio, se você estiver vendo aí. Lá em Moçambique eu ganhei, ele fez pra mim. Muito bonita, eu sempre gosto dela. E hoje vamos então turistar aqui. Gente, Carrancas é minha segunda casa. Você sabe que eu sou de Cristina, eu amo a mesma cidade. Mas eu também adoro esse lugarzinho aqui. Carrancas possui mais de 80 cachoeiras catalogadas, gente. Então, é atração pra um final de semana inteiro aqui. Você vai ver todos os tipos de cachoeira, poços e tudo mais. Estamos no Camping Rocio Tiraposa, como vocês sabem. Do meu amigo André aqui, onde eu fiquei aqui na pandemia, né? Por aproximadamente 7 meses. Aconteceu tanta coisa aqui, pessoal. Foi aqui que eu caí de moto, quebrei meu dedo. Todo aquele sofrimento que vocês acompanharam no começo do canal. Ainda não tinha condição de viajar. Então, é bom voltar aqui e ver. Quem diria naquele tempo que eu, depois de 2, 3 anos, ia estar viajando o mundo, né? Aquele viajante que ficava paradinho ali. Só com o sonho de viajar o nosso Brasil. Se falasse pra mim naquela época, eu não acreditaria que a gente estaria vivendo isso hoje, né? Graças a Deus, né? Graças a vocês. E é isso. Estou esperando o José Lindo se arrumar. Nosso amigo Hélito ali vai também. E vamos desbravar o melhor de carranca pra vocês aí hoje. E à noite vai ter surpresa. Então, amanhã eu vou mostrar algumas coisas pra eles. E amanhã a gente vai pra outros lugares. Aqui são várias rotas. Cada rota que você for, tem várias cachoeiras. Porque a gente vai receber umas visitas aqui à noite. Tamo junto. Galera toda pronta aí. José aí, equipado, capacete. Nossa amiga aí, o Hélito também. Bora? Bora. Simbora, então. Será que você consegue acompanhar com essa teneiré aí? Vou tentar, velho. Cuidado, isso aqui é máquina, hein? E hoje vamos ter surpresa aqui, viu, gente? Vamos preparar nosso almoço na pop como nos velhos tempos aí. Galera não tá botando fé não. Vamos ver. Vim embora. Você já viu, José? Não. Nunca viu, né? Fazendo comida aqui nesse escapamento? Já, já vi um dos seus vídeos. É, se prepara. Vai ser top de uma empresa de experiência. Vamos. Bom, pessoal. Demos uma paradinha aqui pra filmar um pouquinho aqui da igreja de Carrancas pra vocês. Olha como ela é bonita, gente. Ela tem essas partinhas brancas aqui que dá todo um contraste, né? Fica muito bonito, ó. Parece que teve evento aqui semana passada. É a igreja e praça da cidade, né? Tem um coreto aqui também, tá vendo? Ali possui banheiros embaixo. E é uma cidadezinha muito pequena, gente. Muito aconchegante aqui. Olha esse corredor com essas palmeiras. Carrancas hoje aí, segundo estatísticas, tem 4 mil habitantes. É uma cidade bem pequenininha. Menos da metade da minha lá, Cristina, que tem 11. Então é um lugar de sossego, paz e aquilo é repleto de cachoeiras. Então vale a pena conhecer, né? E porque o nome Carrancas tem tudo a ver com aquelas caricaturas que ficavam na frente dos barcos, ali na proa, né? Tem tudo a ver porque aqui possui várias montanhas. E essas montanhas têm formações também. Então acho que na época da colonização, os portugueses passavam por aqui e se baseavam por essas caricaturas. E colocaram o nome desse lugar aqui de Carrancas. Acho que é isso, mais ou menos. Então, tá conhecido. O centrinho aqui é bem pequenininho. Possui várias casinhas, lojinhas de artesanato, tem restaurantes ali embaixo. Mas agora o foco é nós ir para as cachoeiras. Sim, bora. Aí o carro do biscoito, ó. O carro do biscoito tá passando aqui. Tem biscoito pra todo mundo. Bora? Bora. Então bora. Chegamos aqui na nossa primeira parada, que é o Complexo das Esmeraldas. É cobrado uma taxa de R$10,00 por pessoa. Aí tem uma pequena trilha ali, ó, que você vai subindo e vai no Poço das Esmeraldas. É um poço muito bonito ali. Então a gente vai pagar aqui pra gente poder ir lá. Já pagamos a taxa ali, R$10,00 por pessoa. O pessoal tá passando na roleta ali. Agora estamos indo aqui fazer uma caminhadinha até o Poço das Esmeraldas. Esse poço é muito bonito. E a dica pra vir aqui nesse poço é das 11h ao meio-dia, assim, meio dia e meia. Porque é a hora que o sol tá retinho, que entra a claridade nesse poço. Fica um verde esmeralda lindo, lindo. Vamos ver se a gente dá essa sorte. Tinha amanhecido tudo nublado, gente. Frio, 13 graus. Aí eu falei, caramba, meu. Que sacanagem. Mas olha, abriu tudo agora. Tá quente. Vai dar até pra gente se banhar aí. O bom dessa cachoeira aqui das Esmeraldas, gente, desse Complexo, que possui vários poços pequenos e rasos. Olha, assim, pra você que quer vir com crianças, quer tomar sol. Olha só como é bacana pra isso, ó. São pequenos poços. E o nosso poço principal tá pra cima ainda. Aí tem vários nomes. Aqui chama Três Irmãos a plaquinha ali. Tamo subindo. Tamo chegando, gente, no Poço das Esmeraldas. É, tá bem vazio, só tem umas cinco pessoas, seis pessoas. Ó o senhorzinho com a senhora molhadinho ali. Quero ver se eu vou ter coragem pra entrar. Vamos ver aqui. Olha. Esse é o Poço das Esmeraldas. Não tá na melhor tonalidade dele, mas o sol tá entrando legal aqui dentro. Eu acho que é a época do ano. Deve ter muita folha, né? Mas ele fica um verde muito mais bonito que esse aqui, ó. Aí, ó. Nosso amigo Edito já criou coragem. A água tá gelada, gente, mas tá boa. Não tá tão trincando. Eu achei que estaria mais pela noite que fez. As criancinhas tudo nadando. Mas criança não sente frio, né? Vai, José! José tá pensando se vai ou não. Bora, rapaz! Pessoal, já vim aqui que tava um verde tão lindo, sabe? Não sei se é a vegetação, o que é essa época. Mas mesmo assim é um poço muito bom. Olha lá, ó. Bom, gente, eu como o Salva Vida e Guia, né? Eu tenho que ficar de olho aqui nos meus clientes aqui. Então acho que eu não vou entrar não, tá? Vou ficar de olho neles aqui. Não é migué, tá? A água tá gelada. É porque eu tô de olho mesmo, tô trabalhando. Vai daí, do fundo não. Vem mais pro raso aqui. Chora o pau. Deixa o like aí, gente. Nunca pedi like. Não precisou de pedir like, mas deixa o like. Se vocês querem me ajudar, compartilha aí o vídeo com os amigos aí nos grupos de WhatsApp. Assim vocês vão estar dando muito mais força para que nossos vídeos atinjam mais pessoas, né? Obrigado, viu? Eu já fiquei perguntando o Salva Vida, hein? Salva Vida é boiadeiro. Tem boiada. Ó o José. Ei, homem luco. Tinha que entrar de uma vez. Você foi entrando de prestação, eu já vou para o lado ali. Aqui dá para dar um pontinho, um ponta bonitinho aqui. É mó fundo esse pedaço aqui. Muxa a barriga! É, gente. Eu também tenho que muxar a barriga. Eu também engordei uns quilinhos. Gente, vai ser feio se eu não entrar na água, hein, né? O problema é que... Eu não sei se a capiluana diminuiu ou se eu engordei. Ai, aqui. Não sai, cara. Vou rasgar. Desculpa. A verdade é que você engordou, mano. Eu acho que eu vou com ela mesmo. Ah, quem fala, né, gente? Você está magrinho mesmo. Uma coisa da minha barriga. Tá gelado pra caramba. Bom demais esse lugarzinho, gente. E aí, Zé, está curtindo? Estou. Bom demais? Bom demais. Maravilha. Vamos ficar mais aqui mais uns 20 minutinhos. Depois vamos para outro complexo. Que é o Complexo da Fumaça. Esse é totalmente gratuito. Mas tem um segredinho que eu vou passar para vocês lá. E depois vamos para a Cachoeira do Turco. Mas antes vamos comprar uma carne com papel alumínico. Nós vamos fazer um escapamento da moto. Esse vai ser o nosso almoço. O Zé já está fazendo amizade com a galera. Não fala português, não fala português. Não fala português. Não, não. 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 Bom, estamos a caminho agora do próximo complexo aí, que é o da fumaça. Esse é gratuito, vou mostrar para vocês ali. José, está gostando? Estou gostando. Vamos embora. Vamos, é isso. Já está dando fome, né? Está dando fome. Isso aí, logo, logo, depois daqui a gente vai parar no supermercado para a gente adquirir nosso almoço, vou mostrar para vocês. Sim, bora. Bom, gente, chegamos na próxima cachoeira aqui, que na minha opinião é uma das mais bonitas aqui de Carrancas também, que é a Cachoeira da Fumaça, gente. Olha que cachoeira mais linda. Ela é muito bonita. Como vocês viram, tem uma placa ali falando que ela é imprópria para banho devido ao grande índice de afogamento. Mas quem sabe mesmo, real por trás disso, é que a cidade está muito próxima ali. Eu acho que Carrancas não tem o tratamento de rede esgoto, então é um cheiro mais forte à cachoeira. Então, ela é imprópria para banho, mas eu acho que é mais por conta mesmo da cidade soltar a rede esgoto nessa cachoeira. Mas é muito bonita. Ela já tem um cheirinho mais forte, que a cidade está logo aqui em cima, mas ela é muito bonita, olha. Na época das chuvas, cai mais água aqui e aqui. Ela é linda, linda, linda. Vou tirar foto. E aqui do lado, a gente vai atravessar. Tem uma pontezinha aqui, que a gente vai na Cachoeira dos Anjos. Aí, essa cachoeira pode nadar, que é outra água. O que é incrível de Carrancas, eu falo que essa cidade é muito abençoada, gente. Onde você vai, tem água. E não é uma água, igual outras cidades que tem cachoeira, que é um rio só e vai formando vários postos. Cada cachoeira aqui é uma água diferente, é de uma nascente diferente. É incrível. A que a gente estava ali, não é essa aqui, não é essa água. Olha só que massa. Agora a gente vai numa cachoeira aqui, que é outra água também. É fantástico. Antigamente, as pessoas não sabiam desse lugar, não tinha essa ponte. Então, só quem atravessava, quem sabia desse bizu, dessa cachoeira que está ali. Agora tem uma pontezinha aqui, ó. Tem inverno. Olha. Meu Deus do céu. Inverga, mas não quebra. Essa é a água aqui descendo da cachoeira que eu acabei de mostrar para vocês, ó. E ela forma outro poço gigante aqui também. Olha só que lugarzinho também, que não dava para mergulhar, né? Para nadar, se banhar. Acho que até pular de cima aqui daria, ó. Só que, como eu disse, né? As pessoas falam que essa água passa esgoto nela. Então, eu estou pisando aqui, mas não tem nada a ver, só o pé. Mas é muito bonito. Agora a gente vai naquela ali, ó. Essa aqui é incrível, ó. Vamos lá agora. Bom, a cachoeira da fumaça está aqui. Dá para você ir por esse caminhozinho aqui, ó. Dá para você tirar umas fotos lindas com esse visual. Depois a gente vai lá. Mas primeiro vamos refrescar aqui na cachoeira. Ué, está gostando do rolê? Ótimo. Valeu os 150 reais do guia? Valeu demais. Valeu, né? Boa certeza. 150 reais que eu cobro. Estou brincando. Vamos lá. Bom, estamos chegando aqui. E... Olha a queda dela, como é bonita, gente. Olha isso. É... Na época das cheias tem muito mais água, né? E aqui tem uma piscina de borda infinita lá em cima, ó. Dá para você ir lá tirar umas fotos incríveis de lá. É só subir as trilhazinhas. Faz três anos que eu não venho aqui. Eu estava embananando o nome das cachoeiras. Essa cachoeira aqui não é a cachoeira que eu falei que é dos anjos, tá? Essa é a véu de noiva. A hora que eu cheguei e olhei que eu lembrei. Fala véu de noiva é por conta desse véu que ela faz branco assim, né? Então não é a dos anjos, tá? A dos anjos é outra. É lá no Complexo da Zilda. Eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês. O José já parece um peixinho. Já foi, ó. Tá, moleque, corajinho. É fundo aí? É fundo? Olha, gente. Lá está dando uns três... Uns dois metros e meio e três metros, ó. Ó, sumiu a mão dele lá, viu? Cuidado, hein, gente? Eu desolio vocês, hein? É fácil você salvar a vida, não, viu? Deixa eu falar para vocês. Eu tenho curso, você sabia? É, quando eu fui da aeronáutica eu fiz o curso da infra-aero, de bombeiro da infra-aero. Posso até ter como mandar uma brigada de incêndio. Não lembro mais nada. Se estiver fogando ali, vai morrer fogando. Mas eu já... Eu estou indo de promo. Choro mal. Vamos daqui. A gente está indo lá no supermercado comprar umas coisinhas agora. Quando é fazer o nosso almoço, vamos morrer de fome. Bom, estamos subindo aqui, ó. Que dá uma vista linda para a cachoeira para tirar foto ali. Aí eu vou levar os meninos ali agora. E... Aqui tem uma foto que é um cartão postal aqui dessa janela, ó. O que que tá? Beleza? Não encostar na pedra do índio, manter a distância. Falaram que agora não pode tirar foto aqui. Antes a gente tirava uma foto legal aqui, linda, linda. Agora parece que tem uma placa falando que não pode, ó. A pessoa subir aqui, tá vendo? Eu tenho várias fotos, vou deixar aí na tela para você daí. E pega a cachoeira lá, gente. Fica linda essa foto. Tá a placa aqui. Não vamos... E contra as regras. Agora vamos subir ali em cima para a gente ver. Ah, não dá para tirar foto aqui pela... Parece que essa placa está falando para... Não relar a mão na pedra. Corre o risco de desmoradamento. Deve ser esse pedacinho aqui. Vamos subir ali em cima. Bom, subimos aqui em cima agora. Olha essa vista aqui, coisa mais linda, gente. Top demais, né? Aqui é a cachoeira que a gente estava lá. Ela fica metade encoberta aqui. Aqui daria legal, era uma tirolesa. A pessoa aí parava ali embaixo. Muito show. Desse jeito eu não aguento, gente. Eu sou guia, sou fotógrafo, sou... Closet lá. Pegamos chapéu. Ah, não, hein? Vai lá para nós tirar foto. Vocês conseguem ver aí? Estão tirando a foto do José aqui, ó. Olha que linda as fotos que não dá aqui, olha. Estou me demais, né? Estou batendo, hein? Bom, galera, retornamos aqui. Vamos no supermercado aqui agora. Vamos comprar três pães de sal, três bifes de porco, um temperinho, um limãozinho e um papel alumínio que a gente vai fazer no escapamento da moto. e até a próxima cachoeira vai dar tempo certinho de ficar pronto. Vamos aqui no açougue e já mostro para vocês. Ó, pernil suíno, 16,90. Está barato. Eu não sei se eu levo lombo ou pernil. Caramba, hein? Não sei. Vamos ver aqui. Já resolvo. Opa, tudo bom, primo? Firme? Eu queria três bifes de pernil, cara. Oi? Ah, hoje não é pão, bro. Você lembrou, né? Ah, gente, uma vez eu vim aqui, eu comprei a abóbora ali, o rapaz errou na hora de pesar, aí pesou como pernil, mas saiu caro a abóbora. Eu falei, mas estranhando a abóbora estava pesando, valendo 20 reais, né? Ai, está certo, aí é. Pô, eu vou assar no escapamento da moto ali, você põe ele mais ou menos grossinho, assim. Está certo. Ah, nós é tudo doido aqui, mas... Passar um papel alumínio com tempero, põe no escapamento, roda meia hora ali, está pronto. Está certo. Bom, galera, ó, estamos comprando aqui, vamos temperar com um limão. Comprei um temperinho pronto aqui mesmo e vamos enrolar no papel alumínio. Temos amigo aqui que acompanha nós aí no canal também, né? Qual o seu nome? Lêzio. Como? Lêzio. Clésio? Aê, Clésio. Apareceu lá no canal, lá, o Clésio reconheceu eu aqui, já acompanhava da última vez que eu vim pra cá. E é isso aí. Bom, gente, vamos preparar aqui então o nosso almoço. O povo não está botando fé, não. Falei, rapaz, vocês não sabem o que me afronta. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Vamos fazer nossa comida no escapamento da moto ali. Se prepara, José. Vai comer o melhor pão com pernil da sua vida. Meu Deus. Vamos lá. Vamos passar um temperinho na carne aqui. E um limãozinho também. Olha o homem aí preparando o nosso almoço. No meio da rua aqui. Vamos assar lá no escapamento. E olha, vai ser um pão com pernil e vai ter alface e tomate. Opa, já estão atrapalhando a mão de pegar o carne. Desculpa, vamos lá. E vamos pegar... Vai ter alface e tomate. Cadê o limão? Limão. Deve estar aqui. Está aqui. Ah, está aí. E tem uma cebola aí também, não está aí? O limãozinho, José. Vai ficar delicioso isso aqui, meu amigo. Meu Deus do céu. Nunca vi nada igual. Você vai poder fazer lá em Moçambique quando você for sair de moto. Você tem a moto, não tem? Tenho. Então. Essa é carne de? Carne de porco. Ah, tá. Pega os ratinhos também e dá certo. Pode ser bolinho aqui, gente. O povo está tudo doendo. Esse povo é louco, rapaz. Nós é louco mesmo. Cadê o forno, José? O forno está aqui. Olha o forno aí. E vai ser o nosso forno. Vamos pegar um papelzinho aqui. Um papelzinho, não. Já tem que ter um arame. Esse arame aqui é antigo, hein? Esse aqui já é do tempo da já... Nós fazia as paradas. Agora vamos... Passar um arame aqui, ó. Bom, galera, agora é só ligar o forno aqui. Vamos rodar uns 25 minutos até a cachoeira que a gente está indo. Chega lá, a gente almoça. Pô, nós não compramos o pão. Olha! Você ia perguntar? Você pega três pão de sal para nós ir lá? Estou esquecendo o pão. Da última vez eu esqueci o leiteiro, né, Gisele? É. Agora estou esquecendo o pão. Está esquecendo as coisas já, homem? Ah, minha cabeça já não está mais boa. Olha aí, gente. Acho que está bom o nosso bifinho, hein? Está saindo até a fumacinha ali, ó. Estão conseguindo ver? Vamos ver aqui, abrir ele. Não foi os minutos que eu imaginava, tá? Foi bem pertinho, mas eu acho que deu conta de fazer. Vamos dar uma olhadinha aqui. Bom, gente, chegamos aqui. Nossos bifes estão ali já assadinhos. Demos uma fatiada nele porque estava muito grosso. Aí agora ficou top, ó. Vamos comer aqui. Galera, está tudo morrendo de fome. Vamos preparar o pãozinho aqui então? Vamos. Estamos indo aqui agora conhecer a cachoeira do Turco. Deixamos para comer o pão lá, né, gente? Então, chegando lá, a gente monta o nosso sanduíche. Nosso pernilzinho assado com alface e tomate. Vai ficar muito bom. Estamos descendo ali, tomar um refrigerante. É pertinho da estrada aqui. Vai dar bom. Bom, gente, chegamos aqui. Não deu para chegar mais cedo. Acabamos saindo muito tarde também, ó. O sol aqui deve ficar muito bonito no meio-dia. E olha aqui essa cachoeira do Turco, ó. É um cânion, gente. Está vendo? E aqui vocês podem ver que a água está cheia, mas tem um banco aqui, ó. Onde o pessoal pode sentar. Eu pulo aqui e eu não acho o fundo dela. Deve ter uns seis metros de profundidade, se não for mais. Essa é a cachoeira do Turco aqui, ó. Muito bacana. E agora estamos lavando aqui nosso alface e tomate para nós comer nossa carninha ali, ó. Aí, meu povo. O nosso lanchinho. Que coisa mais linda. Provado aí? Top, né? Provadista. Já dá para fazer na Teneréia depois, hein? Ah. Próximo agora. Não é essa. Demorou. Dá para fazer linguiça. Bom, José? Bom demais. Ô, gente. Eu comprei uma garrafa boa que eu adquiri lá no... Foi lá nesse aqui. Eu comprei no shopping lá em Manaus. Pensa numa garrafa boa. Essa suquita eu pus 11 horas. Já são 5 horas da tarde. Estava no baú da moto. E está geladinho. Estou mentindo? Vai, José. Não vai entrar? Esfriou já. Bora, rapaz. Quando que vai voltar nessa cachoeira, né, gente? Tem que aproveitar todas as oportunidades. Eu, como estou de guia, estou olhando aqui, né? Então, não vou entrar não. Olha para o lado aqui, sem medo, olha. 6 metros de fundura aí. Bom, ninguém animou de entrar na água porque o sol já está baixando também. Já deve estar um frio aquela água ali. Vamos acelerar a moto aqui de novo. Vamos subir lá na montanha do Paredão, lá. Onde eles assistem o pôr do sol, que é a coisa mais linda do mundo. Vamos ver se a gente dá sorte. Simbora. Ei, rapaz. Pulando na cerca do vizinho aí, né? Pulando na cerca não. Ele está passando de bar da cerca. Gente, vocês estão achando que acabou? Nosso amigo ele vai pegar um limão para nós, rosa ali, porque... Segundo round. Vamos lá assistir o pôr do sol e vamos comer mais um lanche, né, José? Simbora. Um não deu, José? Não deu. Eu falei assim, ô Guto, um não deu nem para tampar o vão do dente. Então, vamos temperar mais um aqui para nós ir lá, pessoal. Super funciona. Isso é bom demais, cara. Sensacional. É, pessoal, temos que ser ligeiro agora, hein? A carne já está aqui. Temos que correr para a gente catar o sol, que é lá no topo daquela montanha aqui na Itaumina. Bora? Bora. Vamos, José? Vamos. Rua no pau, meu amigo. Rua no pau. Vamos lá, gente. Gente do céu! Olha, acho que tem uma nuvem lá, só que vai dar para ver. Olha aqui a carne. Ficou para os cachorros. Olha, aquelas costelas de vaca lá. Olha lá, tem um pedaço ainda. Ah, mas você já não estava pegando. Não acredito, cara. Sacanagem, ah. Não deu. Vamos subir lá que dá para ver. Corre! Aqui tem um monte muito legal, gente. É conhecido como monte de teta por esse formato que ele tem aqui, ó. Pode ver que é mais afinilado, né? É, então aqui é ótimo para assistir o pôr do sol. Vamos lá que deu tempo ainda, ó. Corre, José. Corre, José. Olha a perfeição disso, meu povo. Que fantástico, olha. Lindemais, ó. E aí, galera? Bonito o pôr do sol? Bonito. Lindo, né? E aí, velho? Valeu a pena, hein? Terminando de encobrir lá, gente. Mas agora vamos botar para o hostel porque estamos recebendo visita lá. Eu vou mostrar para vocês quem que está chegando aqui. Então, estamos descendo lá novamente. Pessoal, anoiteceu por aqui. Aconteceu um tanto de coisa que eu nem consegui filmar. Eu sei que estava uma loucura aqui. Olha quem que chegou aqui, ó. O Romero. Estamos aqui com a Marvada. Boa noite. Estamos com o nosso amigo aqui também que veio conhecer a gente, que segue no nosso canal. O Valdir, né, Valdir? Tem o Motorhome também. Muito prazer, viu? Obrigado pelo carinho, por nos acompanhar. E o Valdir é daqui de Carrancos. É isso aí. Estamos juntos. Aqui, o Valdir. Olha o Valdir aí, filho. Só vai chegar. Quantas horas para chegar nesse micro-ódio? Ah, umas oito horas. Umas oito horas, gente. É duzentos quilômetros. Só depois das oito horas. E aí, Romero? Você falou que era um motorhome, né? E agora é o quê? Rapaz, agora é um monte de coisa. Caiu. Vem, gente. Viu, vai. Olha aqui, gente. Estrada de terra. Olha, olha. Olha. O que é isso, gente? Caiu tudo aqui, cara. Nossa Senhora. Pô, estrada de terra muito louca, mano. Eu achei que vocês iam vir para o asfalto. Ah, a ideia... O povo é louco demais, gente. Saíram onze horas da manhã lá da cidade deles. Chegaram agora, oito horas da noite. Pô, no asfalto eu não estava... Quer arrancar esse motor já para aliviar ali? Vamos tirar. Vamos arrancar a mão. O povo quer ir no banheiro. Ô, agora sim, gente. Família Buscapé. Aqui é tudo... Vai empurrando aí. Amanhã nós arrumamos. Empurrando para baixo. Você trouxe até planta, filho. Por que esses matos é planta? Não, você é da árvore que... Aqui, ó. Tem buraco que está caindo. Ah, tá. Olha lá, porque ele está trazendo as plantas dela. Bom, gente. Enquanto eu sabia que eles foram mandando mensagem para mim, que se perderam. Aconteceu tanta coisa no caminho com eles aí. Caiu o escapamento deles. Aí eu fui no mercado, comprei umas coisinhas. Vou fazer uma canjiquinha para nós aí, que está um frio aqui. Essa noite fez 13 graus aqui, eu falei para vocês. Então, vamos preparar uma canjiquinha daqui a pouco. Só para nós forrar o bucho só. E é isso aí. Simbora. Estamos sapecando aqui já a nossa canjiquinha para esse povo aqui, que estão tudo morrendo de fome. Demoraram dois dias para chegar aqui. O Juselino está lá na coma editando o vídeo dele também, que precisa soltar. E é isso. Vamos lá. Aqui já estou a água, já deixei de molho a canjiquinha faz tempo. Já fritei bacon, calabresa, carne de porco, aqui um pernil. Está molinho o pernil. Agora vamos jogar a canjiquinha. O que mais? Pimentão também. Vamos picar um pimentão. Tem um pimentão nessa bolsinha? Tem. Ih, está verde. Está verde o pimentão? Está verde. Uma hora depois... Olha para vocês verem, viu, gente? Eu estou aqui fazendo com tanto amor essa canjiquinha para eles. Olha lá, estão tudo aqui paquerando o Juselino ali no vídeo, assistindo o vídeo do Juselino. Me trocaram, viu, gente? Me trocaram pelo Juselino. Juselino, show de bola. Então, pessoal, ficou pronto aqui. Vou mostrar para vocês. Acendeu o frete aqui. E assim ficou a nossa canjiquinha aqui. Olha que coisa mais linda. Bem carnuda, está vendo? Calabresa. Tem bacon, pimentão, tomate. Cadê as carnes de porco? Olha aí, pernil. E está um vento. Vocês estão vendo aqui, né? Então... O mundo está com tudo, velho. Está esquentando. O que é? O que é isso aqui do... Você viu? Dá uma moral para mim aí também, ó. Está chique, está chique. Estou no vídeo do Juselino. Olha para vocês verem, gente. Olha o que está acontecendo. Estão tirando foto com a canjiquinha na mão. Por quê? Zerando a vida. Zerando a vida? Porque só vendo os vídeos, né? O melhor canjiquinha só no vídeo. Agora comendo pessoalmente. É boa mesmo? Igual eu mostro nos vídeos? Eu comendo, viu? Amizou. Olha só. Está bom, vamos saborear. Está bom, José? Bom demais. Então, bora. Vamos entrar o panelão de canjiquinha pela frente aqui para ser detonado. Bom demais. E aí, Keylinha, está boa mesmo? Pode falar. A Keylinha é cozinheira de mão cheia também, hein? Está ótimo. Então, está bom. Cadê o véio? Não chegou? Foi para lá. O Romero está tomando café, gente. Ele já tomou café. Já tomou? Tem que comer canjiquinha, ó. Tem muito ainda. Gente, acho que eu nem quero ir lá dormir na Kombi. Deixa o Juselino lá. Eu quero dormir com vocês aqui. Tem beira aqui? Tem. Mas onde vai caber eu? Ó, Marvado aqui. O menino ali. Eu sei que está aqui lá. Está aqui lá. Vocês vão levantar para o banheiro. Vocês vão pisar em mim de noite. Estão brincando. Vou lá para a minha casinha. Então, é isso aí, pessoal. Espero que tenham curtido esse vídeo, esse dia de hoje. Essa aventura. Recebendo essas pessoas. Tudo atrapalhado aqui. Derrubando tudo. Amanhã vou levar isso para as cachoeiras. Vamos curtir bastante aqui. É tudo doido. Um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus. E... Vai não, vai não, vai não. Vai não, vai não, vai não. Sou veloso.